Companheiras e companheiros da educação de Montes Claros, eu sou Rogério Correia, deputado federal do Partido dos Trabalhadores de Minas. Olha, eu gravo esse vídeo para trazer solidariedade a todas as trabalhadoras e trabalhadores de educação e estudantes que estão ameaçados com o projeto Mãos Dadas do Governo do Estado e que agora virou projeto de lei da Prefeitura enviado para a Câmara. Esse projeto Mãos Dadas de Municipalização é, na verdade, o início de um processo de privatização da prestação de serviços públicos de educação no Estado de Minas Gerais. Na verdade, o que o governo faz é repassar para os municípios as despesas do ensino fundamental e os municípios terão que no futuro arcar, portanto, com uma despesa muito maior e os recursos menores do que de fato ela tem condições para prestar um serviço de qualidade nos municípios mineiros. Montes, claro, não é diferente. Então, a Prefeitura terá no futuro uma despesa muito maior do que tem hoje. Recebe agora o recurso para a reforma de escolas, mas isso não significa que no futuro terão os custeios, pelo contrário. Então, a Prefeitura vai arcar com mais recursos. E no final das contas, quando não conseguir arcar com isso, passa em especial o serviço de educação infantil, que precisa ser ampliado, para mãos de particulares. É o que tem acontecido em vários municípios em Minas Gerais. Então, esse projeto, ele vai junto com aquela ideia que vocês viram a gente combater também em Brasília, da chamada PEC 32, que é aquela emenda funcional de reforma administrativa que liquida com os direitos dos servidores, mas principalmente liquida com a prestação de serviço público, incluindo de educação. Nós conseguimos barrar isso em Brasília, por hora. Estamos na luta lá. Aprovou na comissão especial, mas o governo Bolsonaro não tem lá os 308 votos para aprovar essa emenda funcional de deforma administrativa. Mas aqui o governador Zema vem fazendo isso na marra. Então, é preciso que se reaja. A gente solicita aos vereadores, às vereadoras, para votar contra esse projeto. Fazemos também uma crítica, porque na prática a prefeitura vai assumir algo agora que no futuro ela não terá condições em outras prefeituras que virão de arcar com essas despesas. Então, pessoal, fiquem firmes na luta. Estamos juntos. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.